Se vem do Kaique, se vem do Elivelton, é o Elivelton quem bate, no meio da área, passa por todo mundo e o gol! Gol do Vitória! Elivelton! Que mantém a equipe viva na competição e para isso vem com o Elivelton. Acho que jogadaça do Marco Antônio, cruzamento! Dois grupos de quatro, Kaique, Elivelton, olha o time do Vitória, o Brasão pega! Laércio, boa passagem! Melhor ainda o corte, mas foi muito bem para a bola ali o Elivelton. Tirou a bola do Luiz Gustavo. Tome essa bola, cruzada, para a entrada da área, olha, ajeitou para quem vem de trás da batida em cima do Elivelton. Tomei, eu te amo. Beast Ghost Elivelton, cruzamento, a bola viajou, Kaique Olha aí o Elivelton, Elivelton botou dentro da área, o Lucas gira Marco Antônio abriu na esquerda, avança o Vitória Elivelton, olha como ele chega, o passe mais atrás, o chute foi fraquinho Esse bola para a área, subida, foi do Gabriel Chega tirando Elivelton E aí 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 Obrigado.